Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores da imprensa que nos assistem nesta manhã, queremos mencionar e deixar registrado, senhor presidente, o lançamento do projeto Litoral Seguro, que foi realizado essa semana, 4 de 11, no Ministério Público. A cidade de Sirinhaém, no litoral sul de Pernambuco, e o Ministério Público de Pernambuco assinaram a adesão do município de Sirinhaém ao projeto Litoral Seguro, idealizado pelo Ministério Público aqui de Pernambuco. O documento foi assinado pela prefeita da cidade, Camila Machado, pelo procurador-geral da Justiça, doutor Marcos Antônio Matos, e o deputado federal Eduardo da Fonte. A concretização das ações preventivas na área da segurança pública e cidadania será possível, senhor presidente, graças aos recursos provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado Eduardo da Fonte, em compromisso e apoio à população do município de Sirinhaém e daquela região também. O projeto Litoral Seguro busca ampliar a atuação do Ministério Público de Pernambuco em suas ações extrajudiciais, através do diálogo entre membros e instituições e gestores municipais, de modo a desenvolver o exercício da cidadania e provocando o envolvimento da sociedade nas temáticas referentes à segurança pública. A adesão ao projeto é uma suma importância para maior redução na ocorrência de crimes violentos contra o patrimônio e crimes violentos intencionais nos municípios. Quero deixar registrado aqui, parabenizar o deputado Eduardo da Fonte, procurador doutor Marcos Antônio pela iniciativa e a prefeita de Sirinhaém, Camila Machado, onde nós vamos ter aqui o litoral com esse projeto alcançado por emenda parlamentar e por decisão também da prefeita e incentivo do Ministério Público, que vai trazer, senhor presidente, segurança a todo o litoral. Você sabe que aquele litoral tem crescido bastante na questão da segurança. Nós temos ali vários hotéis, cerca de 1.100 leitos disponíveis para o turista. e tem tido uma dificuldade muito grande na área de segurança. Então, a visão do Ministério Público, junto com a prefeita, o deputado federal e Lula da Fonte também, um dos criadores do projeto, é importante que traz segurança e, quero crer também, que o litoral norte, brevemente, também será alcançado por esse benefício. Muito obrigado, senhor presidente.